Estou aqui na Star Computer de Guarulhos. Você que está querendo comprar seu equipamento, pode ligar para cá que eles vão te atender. E por telefone você fecha o seu negócio, tá certo Carla? Exatamente, os vendedores especializados para te atender por telefone. E aqui também assistência técnica, acessórios, e eles montam para você a estação de trabalho. Você trabalha muito melhor em casa, ou no escritório, com um computador, impressora, tudo o que você precisa. Agora a facilidade do pagamento? Só vai encontrar aqui, uma mais 24 vezes, ou a vista, ou o que você quiser fazer. E outra coisa gente, eles estão também com tudo a pronta entrega. Escolheu a sua configuração, levou embora. Promoção, durou uns 700 MHz. Com 128 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas, completinho, pronto para a internet, por R$ 1.249,00, ou uma mais 24 de R$ 76,40. Já tem aí as duas condições para você analisar. Agora o Pente 13. De 1.1 GB, com 256 MB de memória, HD de 20, também completo para a internet, com monitor de 15 polegadas da LG, por somente R$ 1.619,00, ou uma mais 24 de R$ 98,67. Uma mais 24 de R$ 98,67. Lembrando que Windows é a parte, mas eles também podem embutir no financiamento o preço como é que está. Especial para você, cliente ShopTur. Não perca tempo em estar com o Filter. Ligue para cá. Essa loja de Guarulhos, 6461-0088. Tem também no SP Market. Shopping SP Market, 5541-7120. E Alcavilli, 41-95-8400. Lembrando que SP Market é o horário de shopping. Pronta entrega, vem correndo. Vem para cá.